E aí rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sovika Antes de começar a ver esse vídeo, deixe seu like Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna do Sovika E pessoal, obrigado pelas quase 1600 visualizações no... HIA! Nossa O vídeo do Ultraman Eu dei um grito tão grande Que não faz sentido Deu até o eco dentro do meu quarto aqui Sensacional Mas muito obrigado, viu? Essa é a célula da caprópia no vídeo Vamos continuar, porque Meu Deus Assunto dessa semana Aniversário Aniversário é aquele momento que as pessoas tendem Por acaso, esquecer que você existe Justamente é o dia que você Nasceu Que você tem que ser lembrado Que as pessoas tem que lembrar automaticamente do que você vê Que você vê ao mundo E ninguém lembra Não é verdade? Sim! Viu? Pessoal, fala pra mim que não é um saco Não é um saco Aí de repente tem aqui o negócio Você tá lá Você pega o telefone e deixa ele bonitinho lá Opa Galera, barriga E pensa pra mim Que maravilha O telefone não toca uma vez sequer Que tristeza é isso? Isso é o quê? Aí você fala Ah, eu ainda tenho o pessoal do Instagram Que maravilha Que maravilha Você coloca foto lá de onde você tá fazendo aniversário Coloca lá o bolo de aniversário E a pessoa não dá nem um like Não dá uma curtida Na foto Triste isso, né? Mas você ainda tem o quê? O Facebook Por quê? Porque o Facebook Ele tem aqueles negócios lá Que tem a foto Ali? Tá ali, ó A fotinho Bolinho embaixo Agora tá em verde, né? Os bolinhos lá Coisa bonitinha Verde e branco Coisa de palmeirense Coisa de palmeirense Mas enfim É... Mas tudo bem Nada contra os palmeirenses Só que eles não tem um mundial Epa! Tá vendo? É Os fantasmas agora Dentro das tavernas Eu ouvi que eles falam Epa! São palmeirenses os fantasmas Mas um dia o fantasma vai aparecer aqui Não é não, fantasma? É! Ó Eles respondem Agora voltando o foco Que é Bendito no momento Que você vai lá Ter aquele boom Aquela bolinha verde Com bolinho Tá lá Fulano de tal Faz aniversário hoje Aí o pessoal coloca lá É como que é Uma abreviação De parabéns lá Tem gente que coloca Os negócios meio estranhos, né? PRBS Aí, irmão Pelo amor de Deus O que que é um PRBS? Não faço a mínima ideia, cara Pra mim, parabéns É parabéns Parabéns Feliz aniversário O jumento vai lá E coloca Feliz Feliz é você Seu imundo Ou infeliz No caso, né? Coloca Feliz Ou feliz aniversário Parabéns Muitos anos de vida Muita gente Não gosta De lembrar Do próprio nascimento Lembrar Do próprio nascimento Poxa O dia mais feliz Da vida do cara O cara nasceu, mano O cara tá ali Velho Põe na sua cabeça Você vai nascer Cê vai nascer Crescer Crescer E perecer E morrer Não é isso? Então Amigo Fica feliz Agradeça pelos dias Que você tem Naquele momento Que você vai ter Pela frente Mas não O jumento não Sou todo poderoso Eu nasci Vou continuar vivo A vida inteira Ai quando eu chegar Lá na porta Pô Diz que não passa Busão em cima dele Tá vendo Seu jumento Mas por que Eu tô dizendo Tudo isso, cara? É o meu Aniversário Dia 26 de agosto Suvica Veio ao mundo E no dia 26 de agosto Pelo que eu fico Que eles saberam Pelo menos Alguns familiares Me disseram que eu nasci A uma e meia da tarde De uma terça-feira Caraca, velho Uma terça-feira Não poderia ser Uma sexta Um sábado Um domingo Pro pessoal Pelo menos Curtir o final de semana Eu tipo Nasci no meio Da semana, cara Ainda bem Eu não nasci Numa segunda, né? Porque já pensou Minha mãe ia pegar Ia pegar o metrô Na época Ela se existia metrô Eu acho que sim, né? Mas enfim Ia pegar o metrô Pra me levar lá Porque sei lá Se meu pai tinha carro Na época Não, eu acho que também tinha Mas enfim Vamos colocar no pensamento O metrô, né? Não vamos fugir do pensamento Aí o cara A minha mãe vai pegar o metrô Lá E o metrô lotado Naquela época Devia ser Um negócio De outro mundo Talvez Tão astronômico Que é hoje Como hoje em dia Imagina uma mãe Imagina uma mãe Uma mãe grávida Com aquela Penca Naquele barrigão Tendo que pegar o metrô Lotado No horário de pico Pra dar a luz Minha filha Cara Eu acho que além de um filho Vai brotar Um filho Um pneu Uma chave de roda Uma chave de fenda Né? Vai sair tudo isso da mulher Né, mano? Porque a dor que ela vai sentir Dentro de um De um metrô abalutado Tá vendo? Viu? Complicado, cara Complicado O fantasma nasceu Numa tarde Num sábado 5h45 Numa tarde 5h45 Não, porra 5h45 Numa tarde Num sábado O que que é? A família Tipo Deixou a mãe Lá Dando a luz Nas séries de janeiro Nas séries de janeiro Ela foi dar a luz Ela foi dar a luz Dia 7 de janeiro Foi dar a luz Um calor tremendo Aqui em São Paulo O pai falou assim Ó Faz esse bebê Nascer mais rápido Aí Porque eu preciso Tomar uma cerveja Na praia Comer um camarãozinho Viu? Pois é, rapaz Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tá? Ainda vai vir mais coisas Tem sugestões? Manda aqui na descrição Não se esqueça De deixar o seu like Como eu já falei Compartilhar com os amigos É isso aí E se inscrever no canal Celula capró Venha beber na tua mão Tietchan Sou vica Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah? Aqui a loucura acontece Tietchan 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 Tietchan